Aja Facebook, aja propaganda Menino calmo no tempo, o nome da bunda Aqui não tem filete, não cheguei a maravilha Não vou dar mais filete, com fone da bunda Sem fama, sem fama, sem fantasia No carnaval, no perfil O bolso cheio de canções Mais um chapéu vazio Aja Facebook, aja propaganda Menino calmo no tempo, o nome da bunda Aqui não tem filete, não cheguei a maravilha Não vou dar mais filete, com fone da bunda Sem fama, sem fama, sem fantasia No carnaval, no perfil O bolso cheio de canções Mais um chapéu vazio Mas se você vem pra escutar essa canção A calçada vira palco Se ela não tocar no rádio Já tocou seu coração Já tocou seu coração Obrigada